Isso é bom, isso é assim! Bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Música 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 A chave da palestra A chave da palestra Que a tienda é encerrada por todos O que é que o março? A chave da palestra Me chame a ouvir Muito obrigado! A gente vai ouvir esta noite Um abraço para ele Um abraço para ele Para o abenço, Lati!